Música Fala galera do Brejo Maníacos, estamos aqui, mais um vídeo bacana para vocês. Hoje falaremos da cerveja Teresópolis, tradicionalíssima cerveja do estado do Rio de Janeiro, da região serrana. Ela tem uma história bem bacana, fundada em 1912, foi o ano da inauguração do bondinho do pão de açúcar, aqui do nosso querido Rio de Janeiro, e também ano do primeiro clássico fula-flu, o clássico mais charmoso do Brasil. Eu, hoje infelizmente, não vou poder beber, estou tomando antibiótico. Como o nosso lema é beber menos e beber com qualidade, eu vou deixar agora com meus camaradas Fábio e Baez a degustação dessa bela cerveja. É, difícil tarefa. Difícil tarefa. Mas aí tem também o Tiragosto que pelo menos ele vai poder comer, isso daí ele está liberado. Pessoal, essa cerveja aqui é uma Lager Premium, é a Teresópolis Gold, fabricada pela cervejaria Teresópolis. Ela tem um valor, um teor alcoólico não muito alto, 5%, e tem um baixo amargor, que é 10 IBUs, como pede uma Lager de qualidade. Baixo amargor, baixo álcool, cerveja refrescante, harmoniza bem com churrasco e petiscos. Os nossos petiscos aqui, a gente vai harmonizar com essa breja. Aí a gente entra assim naquela coisa, ah, mas a cerveja é Lager? Ela é Lager? Ela é Pilsen? A Pilsen é uma cerveja de baixa fermentação, então é uma Lager. Essas Pilsens de larga escala que vocês estão acostumados, que nós estamos acostumados a consumir em bares, em restaurantes, cervejas da Ambev, Ambrama, Antártica, Skol, são cervejas que não são puro malte. São a América Standard Lager, que elas têm um percentual de cevada, mas levam um pouco de milho e algumas até um pouco de arroz. Então fica a dica. Pô, cara, prova essa maravilha aqui. Compra uma cerveja puro malte e vai vendo a... Vocês vão se sentir um pouco mais encorpado, mas o day after vai ser muito melhor. É, com certeza. Então aqui, esse copo aqui, eu costumo sempre comprar copos para atender os amigos, então tem de todos os times. E por coincidência, o Fábio é tricolor, eu sou flamenguista. Então o copo correto é esse tipo de copo mesmo, um Lager, copo um pouco comprido. E essa cerveja aqui, eu sou totalmente suspeito de falar, porque é uma das minhas preferidas. É da cervejaria Teresópolis, que é da Sangarim também, tem um restaurante, Vila Sangarim, que eu aconselho todos a irem também, conhecer a cervejaria. Lá tem curso de cervejeiro, tem degustação de cerveja com harmonização. Então, é uma pedida perfeita para levar a patroa, ou você vai lá para a cervejaria e deixa a patroa na feirinha de Teresópolis. Então é uma ótima pedida mesmo para a gente beber essa bela serra. O cartão de crédito é sem limite? É, deixar a patroa... Tem que ser sem limite para a gente beber lá e elas gastarem na feirinha. Cerveja é minha paixão, você é minha paixão. Que isso, cara? E a Renata, cara? E a Renata? Eu vou cortar a hora, hein? Amor, ó, beijo, tá? Estou falando de cerveja. Vou dormir no sofá hoje. Vamos que vamos? Vamos para a degustação. Vocês vão para a degustação. Então vamos lá. Melhor, para você aproveitar legal a breja por completo, mesmo sabor, manter o gás dela, é necessário você ativar um pouco a espuma. Então a melhor forma é eu ir colocando devagar até dois terços, para o último terço você joga um pouco afastado para ativar a espuma. Essa espuma aí, ó, é a forma certa de colocar a breja no copo. Isso para qualquer estilo de cerveja. Então vamos lá? Primeiro... Cristalina. Como toda a lague. É. É bacana que você consegue ver entre o copo, né? É, o Bilsen está dentro do padrão. O aroma... É levemente com cheiro de malte, né? Lúpulo também. É, lúpulo. É bem característico. E super agradável. Você já vê que tem um cheiro diferente, né? Você não tem aquele cheiro de milho. Pipoca. O aroma o Renato pode sentir, ó. Acho que aquela ali está com cheiro de épta. Ah, isso aqui está com cheiro de épta. Cheiro de o quê? Cheiro de épta. Aroma forte. Eu não vou tecer comentários sobre isso. Vamos nessa. Saúde! Nossa, beberia num gole só, hein? Mas tem que degustar, né? Nesse calor... Falar o quê? Agora o petisco que eu posso, né? É. Uma harmonização... Ovo de codor, né? Não vai falar do meu molho não, cara? Calma, cara. Ah, aqui, ó. Azeitona, molhinho do Bahreir. Copa. Presunto copa. E o molhinho gourmet do Bahreir. Favoso molho do Bahreir. Eu estava falando isso da semana inteira. Vou fazer o meu molho e tal. Vou fazer o meu molho. Está aí o molho do Bahreir. Mostarda de jão. Mayonese. Ketchup e algumas especiarias a mais. Pessoal, a cerveja. É espetacular. Vale muito a pena. Quem está entrando nesse mundo de cerveja artesanal. Começa a provar essas cervejas puro malte. Vocês não vão perder viagem. Cerveja mais encorpada. Vai extrair um pouquinho mais. Mas vale muito a pena. É um pouquinho mais cara do que essas cervejas de larga escala. Mas a qual eu tenho certeza que vocês vão gostar, apreciar muito essa cerveja. Você encontra ela entre 11 a 13 reais em qualquer supermercado perto da sua casa. E como o Fábio falou, a transição. Semana passada a gente falou de trigo. E hoje a gente está falando dessa larga. A transição do mundo da cerveja industrial para a cerveja artesanal. Fazendo também com essa larga. O show de bola vai sentir pouquíssima diferença. Vai beber menos. Beber com mais qualidade. E é super refrescante. Com harmoniza também com churrasco. Que o Fábio prometeu aí. Vai fazer para a gente churrasquinho. Não sabe fazer não cara. Não sabe não. Vou fazer a próxima. A picanha. Como é que se corta a picanha. Como é que se coloca o sal grosso na medida certa. Cortar ela pelo lado certo. Ter um esqueminha. Vai ficar esse desafio aí. A gente pode fazer de final de ano. Juntar a nossa galera e fazer o churrasco. Vamos fazer sim. Vamos fazer. Deu largada aí para o nosso desafio. Vou preparar a picanha aqui. Vou mostrar para vocês. A harmonização perfeita com a cerveja Terezóico. Churrasco. Lembrando aqui galera. Cortando aqui esse momento de degustação. Continuem comentando. Nós vimos que tiveram alguns comentários. Bruno e Diogo. Obrigado pelo comentário. Bruno. A gente vai tentar comprar a cerveja que você indicou. E a gente vai fazer a degustação dela. Então com a colaboração de vocês. A gente consegue aumentar mais a nossa degustação. Dicas. Comentários. Vai lá embaixo. Dá o seu comentário. Entra nesse feedback. Ó. Eu não concordo. Eu gostei mais dessa breja. Eu prefiro um outro estilo dela. A gente vai estar fazendo aqui. Vamos construir junto esse canal. Diogo. Chama a gente. Falou que a Bebê é complexo. Chama a gente para beber. Olha. Vamos às notas. Você já conhece a cerveja. Pode dar nota. Já fui lá na cervejaria Sangare. Já bebi o Chop. E já bebi a Terezópolis em outras ocasiões. Pelo propósito dela. Ela é nota 10. A cerveja é de baixo B.U. Pouco amargor. E boa príncipe do verão carioca aí. Que já está chegando bombando. Nota 10. Olha. Eu. Para mim é nota 9,5. É. O lúpulo dela. É bem. É bem agradável. O amargor dela. Não tem retrogosto. Ela não tem. Não é uma cerveja Lager. Que é doce demais. Ela é muito equilibrada. Ela vai muito bem. Muito refrescante. Eu bebo ela. Eu peço logo na beira da praia. Um peixinho frito. Um churrasquinho. Na beira da piscina. Pô. Perfeito. Perfeito. Então galera. Minha nota é 9,5. É. A qualidade dela. É. Sem comparação. É. Esse final de semana. Até deu um pulo na Vila Sangalem. Foi o final de semana de Halloween. Eu bebi a cerveja lá de Halloween. Com o I.B.U. de 20. E a porcentagem de alcoólica dela de 7. Então. Estava excelente. Até agradecer para o Gabriel. A gente conhece o Gabriel aqui. O cervejeiro da Terezópolis. Da Vila Sangalem. Então. Perfeita. 9,5. Essa é a minha nota. 10, 9,5. 9,5. Padrão. Cerveja aí. 100%. O país falou no Gabriel. Lembrando que na Vila Sangalem. Eles abrem. E tem vários petiscos. Amorizando com as diversas cervejas que eles tem lá. No próprio cardápio. Ele já coloca o petisco. E embaixo. A cerveja que acompanha bem. Então. É um lugar perfeito para quem gosta de beber cerveja. Eu aconselho sempre. Lembrando que se for viajar. Vai de carona. Ou então. Pousadinha lá em Terezópolis. Vale muito a pena. Aí como diz no rótulo. Beba menos. Beba melhor. E lembrando sempre do nosso canal. Se for dirigir. Não beba. Se for beber. Chama-jama. É. Valeu. Valeu.